Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor É saber de verdade que a gente sente saudade Quando não consegue se ver É acordar do seu lado, tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você É poder jogar um pano, colar no show do Caetano Cantar ou dar até o dia raiar É num fim de semana Curtir uma praia bacana com todo o sol de arrasar Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade É saber de verdade que a gente sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade É acordar do seu lado É acordar do seu lado, tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você Felicidade É poder jogar um pano, colar no show do Caetano Cantar, cantar ou dar até o dia raiar Felicidade É um fim de semana Curtir uma praia bacana com todo o sol de arrasar Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade 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 Legenda por Sônia Ruberti